Olá pessoal, bem-vindos ao canal Euseli do Sítio Pessoal, eu estou indo ali mostrar para vocês Eu deixei a armadilha para peixe armado aqui Essa vara, está vendo aqui E pegou na verdade Pegou uma traíra, mas Estou notando que algo de errado não está certo Só a cabeça da traíra pessoal A armadilha está aqui Provavelmente um gato Vou pegar a cabeça lá para nós ver Deixa eu trazer ela aqui mais perto de nós Só a cabeça da traíra Provavelmente um gato Comeu ela Mas o que eu quero mostrar para vocês é que funciona Funcionou Está ali O pauzinho de acionamento Ali Funcionou Mas Algum bicho comeu a minha traíra Mas não dá nada Vamos armar novamente É de manhãzinho Eu queria comer uma traíra Ver se a gente pega de novo Beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês Aqui É onde provavelmente o bicho irá comer Tem escama aqui Pelo chão todo Aí Escama pelo chão Ele comeu por aqui Eu vou lá mostrar para vocês como funciona a armadilha E vamos armar de novo Talvez pegar tilápia também Bora lá Pessoal Vou explicar para vocês como funciona essa armadilha Em um ambiente controlado Aqui na minha caixa d'água Tem alguma tilápia aqui Vamos fazer o teste Só com uma vara que arque Que enverga, que entorta Mas não quebra No chão Na ponta dela Amarra um fiozinho Aqui Nesse fiozinho Você vai amarrar Dois pauzinhos Um que é o gatilho Esse aqui Pequeninho E o outro Que é a hastezinha Também Amarrar E aí sobra Um toco de fio Deixa eu pegar aqui E na ponta do fio Você coloca o anzol Aí o anzol Com esse restinho de linha que sobrou Você joga dentro da caixa d'água Ou dentro do No caso aqui a caixa d'água Mas depois nós vamos jogar no tanque de peixe lá Para pegar o peixe Quando o peixe Morder o anzol Ele vai Puxar o fio Ele puxando O fio Vai desarmar E vai puxar ele Fora d'água Essa é a ideia Vamos fazer e vamos testar Para nós ver Aí pessoal Pegou um carazinho Nem foi tilápia Pequenininho Tá aí ó Vou soltar ele lá E vamos tentar pegar outro Tentar pegar uma tilápia Uma grava para mim lá Eu troquei o anzol pessoal Coloquei o anzol menorzinho Para aumentar a chance Imagina que até com caralho funciona Vou armar novamente Aqui pessoal Enrosca o pequenininho Aqui ó Na cabeça Aí coloca lá ó E leva aqui Ó Armou Pega outra ponta que sobrou Joga lá dentro Tá lá pessoal Tá enroscou no varal ali ó A tilapinha Pegou aí ó Enroscou aqui no varal Aí ó Tilapinha pequena Mas funcionou também Aí ó Beleza então Vamos lá para o tanque de Da Aí pessoal Pegou Deixa eu mostrar ali onde ela está fisgada Ali ó De penduradinha Deixa eu ligue ela aqui para ver Tá aí ó Luan Luan vai gravar para mim Diz um alô aí Luan Bom Aí pessoal Tá aqui a bicha ré A dentuça Que pegou por baixo E um cantinho em cima Aí Pequena Não é tão grande Essa aqui nós vamos soltar ela Vira o que funciona Fisgou na hora que puxou Já fisgou E já tira para fora Não tem esses papo Muito bom esse Quero ver se eu consigo tirar ela aqui No detalhe Ai Tá quase escapando também Mas Pegou bem Beleza pessoal Vamos soltar ela Já não quero mais comer Queria ontem Hoje já não quero mais O gato comeu aquele um milho de noite Isso aqui nós vamos soltar né Luan É Ela vai embora Foi embora Então é isso pessoal Valeu Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau